Onde tem gozo? Não, você não tá entendendo. Não, você não tá entendendo o que vai acontecer aqui. Eu cumpri no instante. Vamos, matei na picarita! Toma essa! E o Bovita Blue Ghost aqui é quem fala do Ingozo. E o negócio é o seguinte. Gente, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite minigame pro canal. Eu sei que vocês gostam muito. Então se você é um cabuloso, você deixa o like pro Ingozo. E se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo, clica no botão vermelho. E depois ativa o sininho, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no YouTube. Me segue no Instagram, principalmente. Tá aparecendo o meu código bem aqui, que é um negócio novo. Então me segue no Insta, mano. Porque assim, se você pegar o seu celular e colocar aqui, assim você vai tá no meu perfil, vai me seguir. E eu tô postando várias coisas porque eu tô de viagem pra BGS. Então sério, dá aquela moral lá. Mas aí que tá. Olha só. Hoje nós estamos aqui com Bad Wars no Fortnite. Vai ser duas equipes. Um cara vai defender e o outro vai atacar. Enquanto um cara vai defender e o outro atacar na outra equipe também. O que a gente tem que fazer é quebrar a cama, mano. Olha, eu acho que vai ser maneiro isso daqui. Eu acho que vai ser muito legal. Então, bora lá. Bom, quem vai ser da minha equipe? Vocês estão vendo aqui que vai ser o Pedro. E do outro lado nós temos aqui o Stan e também o Donatello, mano. Dona Deus, como é que você tá, Dona Deus? E aí, Degozit, tudo bom? Eu tô bem. Só que é que tá, ó. Vou mostrar aqui a minha cama, como é que ela é. Ela é uma cama normal, né? Essa daqui... Qual que você quer, Pedro? Escolher essa daqui? Essa daqui, ó. Essa aqui. A outra é mais legal? A outra é mais legal? Então tá, vai ser essa daqui. Todo mundo não pode ficar com arma agora, porque a gente vai ter que ir atrás das armas em pouco tempo. A gente vai ter que fazer isso em pouquíssimo tempo. Quem quebrar a cama do outro na picareta só pode ser na picareta. Não pode ser com explosivo, ganha, entendeu? É mais ou menos isso. Então já é uma boa não usar explosivo, galera. Tenta não usar explosivo pra falar real, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu já vou ir atrás de trap, eu já vou ir atrás de material. E aí, eu que vou ter que começar a rushar. Olha, galera. A gente pode começar a rushar no 35. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Eu adorei a ideia e também adorei o que você me deu também, Degozit. Fazer uma trap. Eu não ia fazer nenhuma trap. Ah, Dengozit. Dengozit. Eu já vi o que eu vi, né? Eu vi o que eu vi que você viu. Você viu, né? Você viu o que eu tô vendo, né? Você viu o que eu vi? Eu vi o que eu vi? Não, depende. Você viu o que eu vi? Eu vi o que você viu, mas você viu o que eu vi? Ah, não sei se você viu o que eu vi. Será que a gente tá vendo a mesma coisa? O que é isso? O meu senhor, que bom. E aí, meu senhor, sabe que eu poderia bem te matar, porque tipo, eu falei que o rush não começou, mas eu não disse que eu não poderia te matar. É igual o Bad Wars no Minecraft, meu bom. Eu não quero dizer disso não, hein? Você vai morrer primeiro. Não, mãe. Seu trouxa. Seu trouxa. O que é isso? Olha o estãozinho. O estão tá vindo, mano. O estão tá vindo. O que que tá looting no meu zinho, velho? Tem que ser o Pedro, né? É porque o estão tá vindo pra cá. Não, dropa aí, Pedro. Eu posso fazer nada se você veio pra cá. Mano, eu morri, mano. Matei ele, matei ele, matei ele. Ele tá com a minha doze. Que droga, cara. Eu não peguei sua doze não, tá? Não pode... Olha ele atrás de você aí, Pedro. Errou, o estão tá lag. Tá lag, tá lag, tá lag. Ué, já tá começou a rushar, gente? Não, não. Eles estão rushando e eles podem, tipo, eles podem vir pra cima da gente. Só que o detalhe é que, tipo, a gente tem que quebrar a cama. E aí, se eles começarem... É, a cama só vai poder quebrar no 35, não é? Vai, Stunzel, eu perco você, seu potencial. Olha. Eu tenho que fazer um time aqui. Time não, rapaz. Paz? Paz? Nossa, ele sumiu, velho. Eu não quero mais paz nenhuma, não, velho. Ah, tá muito lag, cara. Aham, tá lag, sim. É isso mesmo, isso mesmo. É isso aí, eu falo. Nossa, o cara ainda pega a minha doze, cara. Não, os caras foram... Nossa, é muito... Ah, o Donatello que veio pra cá, Fiote. Cê tá pilantra, hein, Donatello. Donatello que veio pra cá, Donatello que veio pra cá. Cê tá pilantra, hein, Donatello. Cê tá pilantra, hein, Donatello. Cê tá pilantra, Donatello, cê tá pilantra. Esse cara tá pilantra demais, velho. Cê tá pilantra, Donatello. Ah, mano, tem aqui já. Ué, gente, já tava nem os negocinhos, né, garoto? Não, mas ó, eu queria meu item, né, mas roubaram tudo. Ué, é igual Bad Wars, morreu, perdeu. Não, não tem gosto, morreu, perdeu, não, caraca. Ele tá aqui, ô, Pedro. Ô, Pedro, cê não viu, Pedro, que ele tá aqui? Calma, que eu tava sem vida. O Pedro foi embora, mano. Eu tava sem vida. Eu tava com menos vida do que você, Pedro. Não, vida não tem arma. Olha o time, olha o time. Ah, mano, o Pedro é sinistro. Ele joga sozinho, Pedro. Ele joga sozinho. Eu tava pegando minha arma, tava sem arma. Ai, caramba. O cara ruxando aqui em cima de mim, o Pedrão me dá uma dessa ainda. É que eu achava, tipo, que não podia ruxar, né, mas tipo, sete pessoas aí tão ruxando. Não, eles resolveram cagar pro Bad Wars, tá ligado? Agora é PVP. Não, agora virou um PVP, do nada. Eles cagaram, ó. Vamos voltar pros nossos lugares. E a gente vai parar com um PVP. Roubaram minha P90, né, seu senhor. Beleza, não tem problema, não. Não, tô até ela que roubou, né, P90. Ah, roubei. Eu tô aqui no parque, eu tô aqui no... No rio, aquilo sim que eu tô fazendo aqui, cara. Aqui, 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 Donatel. Aqui não, o Dengoso, ali tem uma P90. Ah, tá zoando? Ai, ai, ó. Vamos comprar uma. Ai, ai, mas tá, ó. Não começa ainda, não. Porque a gente começou essa treta aqui. Vocês podem até vir pra cá. Mas aí vocês quem sabem. Tranquilo, eu não vou mais. Tá, mas vocês não vão atirar, então. Ah, não, não, não. Você vai vir pra cá e a gente vai deixar você ficar, tipo, olhando, assim, pra gente. Olhando o nosso mapa. Realmente, Donatel, você... Ah, vocês vão deixar mesmo? Ah, então tá bom. Eu tô chegando aí. Aqui, Donatel, tem isso aqui também, se você quiser usar. Eu comprei sem querer, entendeu? Calma aí, o que que é? Não, lança... É, lança alguma coisa aí que eu não sei o nome. Olha, não é uma boa. Eu acho que não é uma boa. Ó, o que você vai fazer é o seguinte, Pedro. Você vai criar um mega fortatião, que vai ser o nosso plano, tá ligado? Você vai criar um negócio de linha de frente. É tipo quando você vai jogar Bad Wars, você tem... Tem... Tem tipo uma base, sabe? Mais ou menos isso que a gente vai fazer. Beleza? Eu entendi, só que eu não tenho muito aquele negócio, que era bom ter. Ah, aquele negócio? Também não tem. Muita trefe, né? Triste vida. É, eu só quero saber se você tem arma pra mim, tá? Tem aqui, Lino. Você tem o... 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 O negócio? Não, não. Ih, o que você tá falando com o meu time aí, ó? Fica quieto aí, Donatel. Fica do seu lado aí, fica do seu lado aí. Cuida da sua vida aí, ó. O negócio, cuida do seu time aí, velho. Eu vou cuidar, vou cuidar. Tchau, Donatel, pega aqui. Ainda bem que minha equipe tá aqui, ó. Você vai ter que defender. Mano. Donatel, pega aqui, Donatel. Que que é isso, fi? Não é ninguém, não é ninguém atirar aqui, não. É, tranquilo. Valeu, Stan, pela pena urgente. Não, quero entender essa daí de vocês. Eu, hein. Vocês começam a atacar do nada, gente. Ó, eu parei, ó. Ainda vira e fala assim, não, o cara tá atacando, ah, que isso. Mas avisa quando for começar, hein. É, né, pra você já atirar na gente. Com certeza, velho. Nossa, Dengoso, achei o negócio aqui maravilhoso, Dengoso. Se você vier aqui, Dengoso, tem uma coisa aqui muito boa. Vem aí, onde você tá? Vem, onde eu tô? Onde você tá? Marquei no mapa. Fica aí. Ah, meu querido. Deixa eu mostrar. Tem uma coisa chamada, tipo, doze pesada. Uou, eu quero, hein. Uou. Dengoso, olha que eu coloquei ele dentro, tá vendo? Não tô vendo, mano. Não tô vendo pra falar real, não. Você tá defendendo muito essa parte aí, meu Pedro. Não, você já viu ali dentro? Dá bala aí, ô Pedro, de metralhadora, sube. Eu não tenho, não tenho muita. Só tenho cem. Hum, tem um pouco também. Uou, pelo que eu entendi, realmente, a gente tá bem. A gente tá bem. Ó, na hora que bater 30, já vai poder dar o rush louco do maluco doido, tá bom? Então, Donatello. Sabe o que começou agora, né, Donatello? Já começou já? Depende, por quê? Pensa essa pergunta. Porque é pra cada um estar perto da coisa deles. Cada um tem que estar perto da... Eu tô aqui, eu tô aqui lá. Qual é a ilha de vocês? A ilha que seria, né? Vocês entenderam? É lá na... Cachorrinho. O negócio que é que não é fácil. Você quer que não é fácil que tem aqui também dentro? Aqui, Dengoso. Hã? Vocês sabem qual é a nossa? Eu não sei, não. Ah! Dá tal ali. Esse fim. Dá tal um gênio. Ei, Donatello, quem você quer atacar? Eu ataco ou você, Defino? Eu defendo, meu querido. Ai, meu Deus. Então tá suave. Ah, você ouviu isso, Dex? Subestimou. Subestimou o poder do Dome, Dengoso. Vamos lá, pode começar então, galera. Tô esperando vocês. Nossa, ele pegou o que eu tô imaginando. Ih, hein. Ele pegou o minigun, mano. Ele tá de minigun. Sabe que não pode... Vai, Tungu, Tungu, o Pedro tá aqui. Como que você me tirou? Tem que quebrar na picaria, tá? Pela pernita. Fica tranquilo. Esse tá menos 157. Ah, mano. Olha isso. O Pedrão tá na outra casa, Stann. Boa. Vai ser difícil. Defolar. Não. Que isso, Pedro? Você atirou em mim, mano. Calma. Team player. Matou o Stann. Matou o Stann. Matou o Stann. Matou o Stann. Vamos ruxar. Atira neles, atira neles. Tô na tela. Eu acho. Tem que dar um tempo. Deixa eu pegar o item. Pelo amor de... O item. Eu tô na tela. Matou a tela? Nossa, o cara tá com risco de precisão. Cuidado. Vai, vai, vai. Tem gozo. Vai, tem gozo. Quebra esse negócio, tem gozo. Errou. Eu acho que ele tá... Esse aqui eu não tô nem vendo. Sei lá onde ele tá. Ah, o Pern é um pilantra, velho. Quebra esse negócio, tem gozo. Siga, play, meu amigo. A cama de vocês tá dentro da casa? Ah. Isso aqui é demais já, né, negozinho? Não, só quero saber, né? As pessoas fora é difícil. Não, não sei se vocês sabem. É que nem é no Bad Wars. Ai, caramba! Sabe, no Bad Wars, quando a cama ela é quebrada... O que acontece é o seguinte. As pessoas não podem reviver depois que morrem, sabe? Ih, já foi quebrado, então. Esse cara vai ficar perto, está. Eu fiquei perto, está. Ele quebrou essa cama, está. Errou. Já podia. O Pedro tá subindo por cima. O Pedro tá vindo por cima, está. Calma aí, calma aí, ó. Achei fácil, hein. Ficou quebrado. Ficou carregado. Foi carregado. Eu tô com 5 quilos, tá, filho? Carregado. Carregado. Filho da mãe, mano. Os caras não colocaram uma trap. Os caras colocaram 500 traps, mano. E a trap de gelo não cai no próprio cara. Ô, Pedro, volta, mano. O que você tá rushando, Pedro? Relaxa, relaxa. Relaxa, legalzinho, que tá tudo suave. Ó, o céu tá vindo, o céu tá vindo ali, ó. Filho da mãe, mano. Ele pegou tudo que tava ali. Vou ficar campeando, ô... Ô, roupa! Tem briga, tá? Tá lá. Saiba que morreu, acabou, né? Aham. Sim. Ai, caramba! Vou matar o stun. Vai, tem gozo. Não, você não tá entendendo. Não, você não tá entendendo o que vai acontecer aqui. Tô cumprindo o stun. Vamos, matei na picareta! Toma essa! Toma essa! Humilhado! Humilhado! Acabou de voar aqui pra mim no chat que ele deixou o negócio. Ah, tá bom. Deixou. Humilhado! Humilhado demais, meu amigo. Meu amigo. O cara, ele tava com uma P90 e uma P12 pesada, ô Pedro. Tava com dois balas e dez P90. Aí você ficou nervoso, né? Mano, achei que ia ser um pouquinho mais difícil. Achei que ia ser um pouquinho mais difícil. Olha só, mano. Tô feliz que a gente ganhou, Pedrão. Foi um negócio legal. A gente pode fazer até um outro vídeo de Bad Wars, mas isso se vocês deixarem muito like. É mais ou menos assim que você vê nesse minigame. E da próxima vez que a gente pode fazer, é todo mundo contra, que pode ser um negócio bem legal mesmo. Mas, gente, olha só. Esse vídeo vai terminar pra aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não teve tanta... Não teve tanta briga, mas a gente acabou vencendo. Não, a tela caiu aqui pra me matar, tá ligado? Com cinco de vida, tá, porra? Aí o Zan vai começar a gritar. Gritou na tela. Morreu! Humilhei! Humilhei! Ai, ai, mano. Essa foi boa. Essa foi muito boa, gente. Mas é isso. A gente acabou vencendo. Então, até a próxima. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!